O Campus Party é o lugar ideal para você que está com novas ideias, buscar inspiração e sair daqui inspirado. Se você me perguntar o que o Campus Party é tudo sobre, eu diria que o Campus Party é tudo sobre o que eu falei sobre hoje, que é construir bridges. Não é só sobre tecnologia. Não é só sobre tecnologia.